E nós mostramos aqui no Jornal da Pampa o caso de uma professora que foi agredida pela irmã de um aluno em uma escola aqui da capital. Pois hoje, pouco depois de um mês deste caso, a polícia concluiu o inquérito e você confere agora. A professora Cristiane Cecílio, de 45 anos, havia chamado os pais de um aluno para conversar sobre o rendimento do menino. No lugar deles, a irmã do estudante, uma jovem de 20 anos, foi até a escola. Ao entrarem em uma sala de aula, as agressões começaram. Quando a professora deu as costas para essa irmã do estudante, ela pegou a professora pelos cabelos e arremessou a professora contra o chão. No momento seguinte, bateu com a cabeça da professora contra o chão, a professora quebrou o nariz e desferiu tapas e chutes por todo o corpo da professora. Cristiane foi socorrida e encaminhada ao hospital. Com base no depoimento dela e de outras testemunhas, além do exame de lesão corporal, a polícia decidiu indiciar a agressora por tentativa de homicídio qualificado. A jovem, que já tem antecedentes por lesão corporal, foi chamada para prestar esclarecimento, mas não compareceu à delegacia. Se não houvesse a interferência de outras pessoas, ela continuaria agredindo a professora até a morte. A professora agredida, no dia 19 de agosto, já retornou às atividades aqui na escola, onde trabalha há seis anos. Ela não quis gravar entrevista, mas em uma conversa com a nossa equipe, se mostrou surpresa com a conclusão do inquérito. De acordo com a educadora, ela não esperava nenhum resultado do caso e agora só quer esquecer a história. De acordo com o delegado, o indiciamento é uma forma de dar uma resposta à sociedade. Ele afirma que a punição serve para mostrar que um caso como esse não pode se repetir, principalmente dentro de escolas. Tem que ser uma punição efetiva, por isso que, inclusive, pela gravidade do fato, para evitar que essa pessoa cometa outros delitos dessa natureza. Nós representamos pela prisão preventiva, estamos representando para que ela responda presa. O inquérito foi encaminhado para a justiça nesta sexta-feira. A polícia agora espera pela resposta do Ministério Público para prender a agressora.